Bom dia a todos, estamos aqui na fazenda da Nova Conquista do Senhor Celso Secato, uma área implantada há seis anos, recuperação de nascente mata ciliar, aqui nós estamos mais precisamente em uma nascente, implantada em 2016 para 2017, e a gente observa aqui que foi uma revitalização muito eficaz, com seis anos apenas, o porte da vegetação brilha aos nossos olhos, você vê que já está formando o docel, as copas já estão se encontrando, a castanheira presente aqui já está fazendo a derrama natural, significa que já está tendo sombreamento, tem a formação do sub-bosque também, muitas espécies regenerantes, e quando nós temos espécies regenerantes assim, a gente sabe que as condições do solo já foram melhoradas, está sendo procurada pela ave fauna, por pequenos roedores, para abrigo, obtenção de alimentação, a serra pilheira também recobrindo o solo, já está melhorando a questão da ciclagem de nutrientes, então é uma área que vai se perpetuar ao longo dos anos, e também a contenção da erosão, aqui a gente não observa mais o processo erosivo, tem aqui a calha do rio, onde a nascente acaba correndo, mas o restante já vê bastante recoberto, muito regenerante mesmo, a vegetação exótica que tinha aqui, que era a pastagem, já está suprimida, você vê que as ponteiras estão bastante perfilhadas, não estão mais ilumosas, e é uma área que realmente tem um sucesso, e agora sim, a recuperação em si é o start, o pepino utilizou aqui 48 espécies, sendo mais pioneiras, e já está tendo a sucessão ecológica, então significa que a recuperação já realmente foi realizada, agora o start foi dado, e o restante da recuperação, manutenção e perpetuação desse fragmento ao longo dos anos, já está garantida.